Bom dia! Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Bom dia, interior! Bom dia, estado do Amazonas de inteiro! E agora o programa da comunidade tá chegando em cada ponto desse nosso interior. São 61 municípios e aos pouquinhos a gente vai, olha, abraçando todo mundo. É um abraço enorme assim, né? Um abraço enorme assim, que se eu for um pouquinho pro outro lado nem aparece minha mão, olha aí, ó. Se eu for pro outro lado nem aparece aqui, ó. A coisa vai sumindo aqui. Vamos lá que eu quero dar um bom dia especial para os municípios do interior que já recebem o Sinal da TV em Tempo. Um grande beijo pra todo mundo. Janori no Canal 9, Altazes no Canal 16. Alô, Altazes! Barcelos 17, Berurica, Apiranga e Urucurituba no Canal 7. Canutama no Canal 3, Careiro da Várzea no Canal 10. Olha, gente, Itacoatiara, cadê? Não, Careiro Castanho no Canal 7. Itacoatiara, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Evira, Evira, cidade dos nossos queridos de Sérgio Paiva. Canal 6, Itapiranga, Codajás, São Sebastião do Atumã e Novo Airão no Canal 13. Manaus, Canal 10.1. Tem mais também. Manicoré, Canal 7. Itapauá, Canal 5. Urucará no 11. Tefé 28. Parintins, alô, Parintins, do Canal 22. Acabou já? Já acabou? Acabou nada. Não acabou não. Como é que subiu o TP, viu, Guilherme? Daqui a pouco a gente vai trazer os outros municípios do interior que recebem também o sinal da TV em Tempo. Fica ligado você que tem do outro lado. Santo Antônio do Içá, minha querida avózinha. Bruno Fonseca foi lá. Filobói, ela na casa da minha avó. Fez a minha avó fazer entrevista com ele. Foi aquela história toda. Minha avó é casa cheia, viu? Casa cheia lá na casa de Dona Diamantina. E Bruno Fonseca experimentou um pouquinho do que é essa casa cheia. Qual é o cinegrafista que está com o Bruno Fonseca lá? Quem é que está viajando? Valfran Ruivo. O Ruivo é que está viajando com o Bruno Fonseca. Ah, é o Rude? Poxa, Carlinha, tu já me faz. Tu faz de propósito, né, Carlinha? Rude Valen, o Cafu Sul. É ele que está viajando pelos municípios do interior. A gente que fez uma bagunça danada lá na casa da minha avó, viu? Vem cá comigo que tem na Oca Restaurante no fim de semana. Daqui a pouco a gente vai trazer os outros municípios do interior. Quando a gente mudar o bloco, viu, Guilde? Eu acho aí que quando a gente mudar o bloco, a gente fala aqui. Vamos lá, minha gente. Dê um tchutchu. Dê um tchutchu. Dá tchutchado aqui, viu, minha gente? Resolve isso até a hora dos destaques, viu? Gente, olha só. Fim de semana tem que ter comida, né? Tem que ter almoço, tem que ter aquela confra com todo mundo de casa. E eu vou te dizer uma coisa. Vou custear. A gente vai custear 100 reais o teu almoço. Lá no Naoca Restaurante. Está aqui, olha. Vale almoço no Naoca Restaurante. Eu digo fim de semana, mas não é fim de semana ainda. Hoje é quinta-feira, mas já vai aquecendo logo para se preparar para o fim de semana. Naoca Restaurante para você aí com a sua família comer bem. Não come ruim, não. Come bem lá na Naoca Restaurante, viu? Fica ligado você que tem do outro lado. Quando eu ligar para você, você não vai dizer alô. Você vai dizer Naoca Restaurante. Telefone para contato. Repita. Naoca Restaurante. O telefone para contato é o 3307-3950. É o telefone do nosso Agora Premiado. Para participar do Agora Premiado, só por esse número. Ok? O Naoca Restaurante fica lá na rua Rio Juruá. Nossa Senhora das Graças, número 660. Naoca Restaurante você liga 31-313-1000. Marca a sua hora lá, conversa lá com todo mundo. Diz, olha, eu quero marcar um almoço para minha família inteira. Estou aqui com o meu vale almoço aqui do nosso programa, do programa da Comunidade do Agora. R$ 100,00 eu vou pagar, o resto vai ficar pela nossa conta aqui. Lá naoca Restaurante aceita todos os cartões, obviamente. E você pode ir lá e se esbaldar. Naoca Restaurantes, no Nossa Senhora das Graças, número 660. Telefone para contato 31313-1000 e pode ser seu. Olha só o que você encontra lá no Naoca Restaurante. Solta aí. Os melhores sabores de Manaus é no restaurante Naoca. Tambaqui Naoca, com entrada de pastéis de camarão. Pirarucu ao molho de camarão. Deliciosas guarnições. Cadápio variado. E uma maravilhosa carne de sol. Restaurante Naoca. Rua Juruá, 660 Vieira Alves. Delivery, 31-313-1000. Olha, a gente ouve cada coisa nessa história, viu, minha gente? Gente, comida, né? Uma hora dessa, a pessoa já está faminta. A pessoa come pouco, né? Para tentar, mas o metabolismo desacelera depois dos 35. E aí, fica isso. A pessoa vê um monte de comida dessa ficar passando mal. 11 horas em ponto. Você que está do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. A gente ainda tem que aguentar a Índia de Formoso dizendo que a planta carnívora vai me comer. A gente ouve cada coisa se eu errar aqui no programa. Vai me comer o programa inteiro, minha filha, que a gente já errou o programa todo. Olha só, gente, vamos lá preparando. A gente preparou os destaques do nosso programa de hoje. Vai trazer para você aí quantas barbaridades aconteceram ontem aqui nessa cidade, viu, minha gente? Vou dizer uma coisa para você. E hoje também a gente vai trazer os destaques. E o primeiro destaque que a gente traz para você vem lá da Zona Sul da cidade. A Zona Sul está, sim, uma situação precária, viu? Como se não baixasse todo o tráfico de drogas, as prisões e apreensões de drogas que têm acontecido na Zona Sul da cidade. A gente vai trazer esse destaque bárbaro. Homem mata e esquarteja mulher na Betânia, na Zona Sul. O corpo estava na geladeira e foi encontrado pela mãe do suspeito, que prontamente denunciou o filho. Que situação? Ele ligou para a mãe, disse o que tinha feito e a mãe foi lá, viu o corpo dentro da geladeira, dentro de sacos plásticos, sacos de lixo na geladeira e está aí o cidadão. Ele disse, a gente ouviu, ele mandou o áudio, a gente tem o áudio do depoimento dele, principalmente explicando para a polícia por que ele fez isso. E a gente vai dizer para você, direitivo, é mostrar para você aqui essa barbaridade que esse homem fez com essa mulher. 11h04, não acabou não, tem mais destaque de polícia aqui no programa. No Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus, outro corpo também encontrado hoje, também esquartejado, mas dentro de uma mala. O que aconteceu na cidade de ontem para hoje, viu? Vou dizer uma coisa para você. Olha aí, a gente vai trazer esse destaque, Marquinhos e Pereira que voltou de férias hoje, está trazendo essas informações para você. A gente vai acompanhar todas essas notícias aqui no nosso programa da comunidade. Tem mais destaque aqui no programa. Alunos de uma escola no Japim fazem uma manifestação pedindo por segurança. Na segunda-feira teve um arrastão na escola, um aluno ficou, foi esfaqueado e eles estão desesperados com tanta violência. Essa é a sétima escola. Sétima escola que sofre violência e é alvo de bandidos aqui na nossa cidade. Ontem nós trouxemos uma creche com 200 crianças que também sofreu a ação de bandidos, de criminosos, que assaltou os pais, assaltou os professores, assaltou os funcionários. Vamos trazer esses detalhes para você aqui do outro lado. E a gente também fala de coisa boa, 11 horas e 5 minutos, atletas amazonenses da ginástica rítmica buscam patrocínio, elas vão competir na Bulgária. Não é ginástica rítmica, né? É ginástica olímpica, né? Mais ou menos, às vezes é luta olímpica, né? Para ser mais exato, né? Luta... Ah, é? Ah, tá bom. Então tá, é ginástica rítmica mesmo, tá, gente? Ginástica, ginástica. Tá aí, ó. As duas atletas vão competir na Bulgária e estão precisando de patrocínio. Minha nossa senhora, chega dói. Para com isso, gente. Tira essa imagem. Que já chega, chega dói. A pessoa vê tanta elasticidade assim, e eu me lembro que eu tomava tanto azeite de oliva, meu Deus do céu, para poder ver se eu ficava assim, mas não tem jeito não. Né? É, é isso aí. A gente vai trazer também a denúncia da comunidade daqui a pouquinho, fica ligado, mas hoje é quinta-feira. Quem foi que disse que só tem música na sexta? Não, tem música também na quinta-feira. Vem pra cá, Leon. Leon, que já é, já tem nosso crachá. Trouxe o crachá? Porque se você não trouxer o crachá, tudo entra, viu? Ele? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É bom demais estar nesse programa. É, é bom demais receber você, Gabi. Um grande beijo, coisa mais linda desse mundo que tá ali também fazendo música. E aí, como é que tá a programação? Olha, cheia, graças a Deus, né? Mais uma passagem por Manaus. Tô quase morando aqui, tô quase em... Eu tô quase morando, trabalhando aqui, né? Fica à vontade, tá? É verdade. Vamos cantar a música? Vamos, vamos. Vai devagar, né? Vai devagar a música que a gente teve o prazer de gravar. Mas fica à vontade, se quiser ir rápido, se quiser entrar logo com os dois pés, tá? O programa é teu, tá bom? Obrigado, Marcia. Essa música, a gente teve o prazer de gravar o clipe lá em Miami, né? Na nossa primeira turnê internacional. Que show. Que a gente mostra pra todos vocês aqui no programa É Agora, 10 minutos. É agora, vai mostrar agora. O programa da comunidade dessa quinta-feira já começou e começou o Ritmo de Leão. Toca aí. Chegou agora, quer sentar na janela Querendo me apresentar para o pai dela Ai, ai, tadinha dela Ai, ai, tadinha dela Tá querendo fazer plano pra nós dois Tá botando os carros na frente dos bois Ai, coitadinha dela Ai, coitadinha dela Já tá postando o voto da gente Com a legenda vamos ser feliz pra sempre Parece Alice no País das Maravilhas Pós, para não vou cair na sua bilha, não Vai devagar, que tá recente Quando você chegou já tinha uma fula na tua frente Vai devagar, que tá recente Cê tá me sufocando e apertando a minha mente Vai devagar, que tá recente Quando você chegou já tinha uma fula na tua frente Vai devagar, que tá recente Cê tá me sufocando e apertando a minha mente Pó, pó, pó para, pó, pó para, pó, pó, pó para Pode ficar tranquilo, a sua hora vai chegar Pó, pó, pó para, pó, pó para, pó, pó, pó para Pode ficar tranquilo, a sua hora vai chegar Chegou agora, quer sentar na janela, querendo me apresentar para o pai dela Ai, ai, tadinha dela, ai, ai, tadinha dela Tá querendo fazer pano pra nós dois, tá colocando os carros na frente dos dois Ai, coitadinha dela, ai, coitadinha dela Já tá postando foto da gente, com a legenda vamos ser feliz pra sempre Parece Alice no País das Maravilhas, ó, para, não vou cair na sua pilha, não Vai devagar, que tá recente, quando você chegou já tinha uma fila na tua frente Vai devagar, que tá recente, cê tá me sufocando e apertando a minha mente Vai devagar, que tá recente, quando você chegou já tinha uma fila na tua frente Vai devagar, que tá recente, cê tá me sufocando e apertando a minha mente Pó, 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 pára Pode ficar tranquila, sua hora vai chegar Pó, 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 pára Pode ficar tranquila, sua hora vai chegar Pó, 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 pára